Oi, migas! Bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira. É quarta-feira? Por que tá dia 17 aqui, ó? Mudaram o quarta, mas não mudaram o 18. Quarta-feira, dia 18. Vou preparar o café da manhã pro Théo agora. A gente já tomou o café da manhã. Você quer café da manhã? Você já tomou o café da manhã, filha? Ai, Pietra gosta de mamão, viu? Eu vou cortar mamão pra dar pro Théo, já vou dar pra ela também. O Théo tá na fase de querer ficar pegando as coisas tudo com o dedinho, sabe? Ele chega na fase do movimento de pinça, ele aprendeu, né, o movimento de pinça. Então, eu vou cortar o mamão em pedacinho pra ele, dá pra ele comer. Colocar no pratinho pra ele comer com a mãozinha. Vamos ver o que ele vai achar. Eu comecei, pra quem não sabe, eu comecei a fazer a introdução alimentar dele com o método BLW, né? Só que aí... Aham, lá vem. Só que aí eu parei. Porque, né, querendo ou não, a gente dá pra criança raspada, amassada, é mais prático, né? Só que aí, agora que ele aprendeu a fazer esse movimento de pinça e ele se interessa, né, de pegar as coisas e levar na boca, eu vou fazer o teste de fazer de novo o método BLW pra ver se ele conta. Ó, eu cortei pro Théo uma mão. Eu cortei uma mão no meio, a metade, né? Cortei a metade no meio e depois cortei no meio de novo. E aí eu fiz uns cortezinhos assim, tá vendo? E aí coloquei tudo aqui pro Théo. Coloquei só uma metadinha, metade da metade, porque eu não sei se ele vai comer. E aí a outra metade eu cortei pra Pietra, ficou pouquinho pra ela, ela gosta bem mais. Ela gosta bastante, de comer bastante, só que eu vou ver se o Théo vai comer. Aí se o Théo não comer, eu dou pra ela. Né, filha? E eu já como de colher, porque eu já sou mocinha. Vai lá comer, senta lá pra comer. E aí eu vou colocar o Théo na cadeirinha e vou dar aqui pra ele, pra ver. Vamos ver se ele vai comer. Só tem metade do mamão, né? Porque eu... Vou pegar a cadeirinha dele. Eu usei a outra metade ontem, né? Que vocês viram aí pra fazer hidratação do meu cabelo. Porque geralmente eu dou uma metade inteira pra sua papietra, né? Porque ela gosta bastante. Só que como eu usei ontem, aí só tem uma metadinha. Aí... Mas tá bom, né? Aí eu vou dar uma metade pra ela e vou dar uma metade pro Théo se ele comer tudo. Dá licença, filho, pra mãe. Deixa a mãe passar. Quem é esse neném ali, mãe? É, quem é? O Théo? O que que tá comendo já? Você já deu pra ele? Não tá mastigando já? Ó, olha. Uma mãozinha. Que isso? Que isso, mãe? Vai lá. É, mamão. Come. Você quer mais, amor? Pera aí. Come, Théo. Você tá com nojinho? É mamão, vida. É delícia. Oi, Théo. Oi? Tá escorregando. Ixi, Théo. Vai. Tá difícil. Ai, gente, eu quero ajudar. Tá escorregando, né, fi? Esse trem é liso. Mas não entrega muito. É que você come com a colher, né? Cadê? Cadê o mamão? Deixa a mãe ajudar. Ai, a mãe não ganha, tá? A mãe precisa ajudar. Tô. Não, com a mão. Tô. Ai, Théo. Não dá, gente. Não para. Caiu no chão, tadinho. Vamos lá. Só para você sentir o gostinho. Vamos ver se ele consegue pegar. Hum, delícia, mãe. Você gostou? Que meleca, amideide. Que meleca. Que meleca. Que meleca. Que meleca. Conseguiu, mãe? Ai, quase. 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 Ai, quase, gente. Só que caiu. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Então, aprender a pegar o jeito. A mãe nunca mais fez, né? Então, ele ainda vai levar um tempinho para pegar o jeito de conseguir segurar o alimento. Os alimentos que não escorregam, não, não. Filho, ele tem até o esse. Já papou o seu. Os que não escorregam, ele consegue segurar de boa. Agora, esses escorregadinhos, ele ainda está apanhando um pouquinho para pegar. E ele é canhoteiro. Vocês estão vendo? Vocês perceberam que ele está indo só com a mão esquerda pegar? Agora, ele vai com a direita, ó. Eu acho que ou vai ser canhoto ou vai ser ambidece, porque ele faz bastante coisa com a mão esquerda também. Está coisando tudo uma mão. Coisando? Coisando. É bom que vai conhecendo o alimento. Gente, eu queria ter essa paciência que ele tem, porque eu já tinha ficado nervosa já de tentar pegar o negócio e não consegui. Muito bem, mamãe! Conseguiu! Nossa, ele quer pegar o pequenininho. Ó! Aê, garoto! Muito bem! Gostou, gente? Gostou. Ele quer pegar um bem grande, né? Só acha que foi mais fácil para ele, ó, colocar direto ali, porque esse prato é muito fundo e tem que comprar um pratinho raso para ele. Mas está limpinho aqui. Eu passei o paninho antes de dar para ele. Olha lá, gente! Está prendendo, ó! Que delícia! E ele gostou! Está coisoninho? O Theo comeu e já está com soninho, ó. Faz um pouco de meleca para comer, mas está bom. Comeu, né, bem? Comeu, né? Faz parte a sujeira, né, vida? Ih, gente, que bravoso. Vou dar um pito. Vou dar um pito. Beijo, neném mais nervoso. Theo acabou de dormir, gente. Dei TT para ele, ele dormiu. E ele está bem. Hoje é quarta, né? Ele não teve febre ainda. E eu creio que, em nome de Jesus, ele nem vai ter mais. Já orei por ele, né? Hoje seria o quarto dia de febre. Se desse febre hoje, ele teria que ir no médico. Mas eu creio que nem vai dar, né? Então, a gente nem vai precisar levar ele no médico. Né, vida? Papai do céu está cuidando de você, meu amor. Aí ele dormiu aqui agora. Deixar ele mimir aqui um pouquinho. Meu anjinho. E aí, o Breno está fazendo almoço para a gente. Está cozinhando feijão. Arroz. O que você vai fazer, amor? Ela é... É bisteca? É de porco? É bisteca ou é lombo? Como é? É aquele bisteca de lombo. É, porque já tem a bisteca suína, né? Do porco. É diferente, não é? Mas tem diferença, amor. Tem uma que não é bisteca de lombo, não é? Enfim, gente. É de porco. É carne de porco. É bisteca de lombo, que é carne de porco. E aí, ele vai gritar para a gente. Para a gente almoçar. Aproveitar que o Teozinho dormiu. Daqui a pouco a gente já vai almoçar. E a Trinha está aqui assistindo. Meu anjinho mais lindo desse mundo, mãe. Eu não aguento. Minha princesa. Vamos almoçar agora. O almoço está pronto. O feijãozinho, arroz. A bisteca de lombo. De porco. Pedro está ali almoçando também. Hoje ela está na cadeirinha do Theo. Vem. Os refrigerantes, gente. Estava tudo na geladeira, ó. Que a gente vai bebendo e vai ficando só os... Os finalzinhos, né? Os restinhos. E aí, agora a gente vai ter que acabar com eles, ó. Vai estar tudo certo. I got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up I don't wanna wake up I don't wanna wake up Without you Baby, without you Baby, without you I wouldn't know what to do Baby, without you I wouldn't know what to happen I wouldn't know what to do And I know Don't wanna heal I wouldn't know what to do Cortamos o cabelo do Théo, gente. Olha o cabelo da criança aqui no chão. Olha pra mãe, Théo. Cadê? Olha aqui, pessoal. Tá. Cadê? Cadê? Cortou o pelo, Bim. Tá cheio de pelo, gente. De pelo não, né? É de cabelo. Olha, cheio de cabelo nas costas dele. Deu cinco minutos na gente. No Breno, na verdade, né? Que ele que inventou moda. E aí... Tava muito grande o cabelo dele, ó. Vocês lembram a diferença? É que tá... A gente vai dar banho nele agora pra tirar os cabelos do corpo dele. E aí vai ficar mais bonitinho o cabelo. Porque tá desarrumado. Mas tava mó alto, ó, em cima. Tava mó foazinho. E agora ficou bom. A gente quer passar a maquininha dos lados, mas eu tô com dó. Tô com dó de passar a maquininha pra baixar dos ladinhos também, sabe? Pra quê, cabeleireiro, gente? Pra quê? Pegamos uma tesoura, um pente e é isso. Boa pra nós. Olha esse cabelo da criança. Pronto, bom tomado. Agora eu tô lindão, ó. Cadê o cabelo lindão? Olha, tá curtinho. Cabelinho na régua, ó. Não tem mais aquele fuá que tinha. Ó. Na régua, ó. Top, ficou lindo, mãe. Ficou mais lindo ainda, mãe. E tá sem febre, gente. Segue sem febre, graças a Deus. Nem vai voltar, né? Graças a Deus. Tá bem. Uhul. É, tem que passar aqui atrás. Mas olha, eu não queria passar atrás porque tá... Tá ficando cacheadinho, tá formando os cachinhos, sabe? Aí tá ficando tão bonitinho. Eu tenho uma dó, gente. Eu sou muito apegada a cabelo, né? Cês sabem. Então eu tenho uma dó de cortar. Tô lindão, gente. Melhorou, melhorou agora. Melhorou. Oi, pessoal. Eu, neném, lindo da mãe. Agora já são sete... Sete quanto, amor? Sete e meia da noite. A gente tava assistindo filme. Consegui tirar do Masterchef, né? Assistir uma barraca do Beijo 3. É legal. É legal. Mais ou menos. Passei um pouquinho de nervoso no meio do filme, né? Porque aquelas coisinhas de casal que... Ah, esse briguinho de casalzinho de adolescente. Um negócio assim. Que é porque... Ai, gente. Que todo filme tem, né? Clichê de filme, né? Mas achei... Mas é legal até o filme. Pra quem assistiu os três, né? É legal você assistir o último pra ver como que termina. Enfim. Aí a gente assistiu. E aí agora já são sete e meia. E... O Theo tá acordado ainda desde a hora que ele acordou. Hoje é tarde. E ele... Ele acordou que hora era? Era umas duas? Umas duas? Umas três horas? Não lembro. Eu sei que ele tá acordado já faz um tempão. Mas ele tá morrendo de sono e não quer dormir. Ele vai dormir na hora errada, né? Que aí vai dormir lá pra oito horas da noite. E quando der... Dez vai tá acordando. A mamãe. Mas ele tá sem febre ainda, gente. Graças a Deus. Então, creio que não vai voltar mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Já passou. Já tá 100% o nosso baby. E, gente. Agora que nós cortamos o cabelo dele aqui em cima, ó. Ficou... Maior. Parece que ficou mais grande aqui, né? É... Então, agora eu preciso cortar aqui atrás. Porque agora ficou grande atrás. Porque em cima tava maior. Mas agora atrás ficou maior. Ah, o que isso aqui é, vida? E, enfim, né? Agora a gente tá vendo o que a gente vai comer. Porque eu queria comer lanche. Mas eu não sei se vai rolar. Quarta-feira, gente. Quarta-feira eu quero comer lanche. Tô com fome. Eu tô com fome e quero merendar. A gente tá vendo aqui o que a gente vai comer. Peta tá lá no quarto com a minha mãe. No quarto da minha mãe. Provavelmente ela deve ter dormido. Porque ela também não tira o cochilo da tarde. Aí ela vai lá, deita na cama pra assistir e dorme. Então, ela deve estar dormindo. Mas é isso, gente. Vou ver o que a gente vai comer. E eu falo pra vocês. Pedir lanche, gente. Não aguentei, não resisti. Mas o Breno pediu coxinha pra ele também. Porque eu tava meio assim, né? Falei, hum, será que eu peço? Será que eu não peço? Aí ele falou que ele ia pedir coxinha. Ele pegou meu celular e pediu coxinha pra ele. Simples assim. Aí eu falei, ah, então tá bom. Porque às vezes eu fico, né? A gente fica meio assim de gastar. E aí, só eu gastar? Eu falar? Eu não vou, né? Só eu gastar. Mas aí ele anima e gasta comigo. Aí eu falo, ah, então beleza. Nós dois vamos gastar. Não estamos podendo gastar assim, mas tá bom. Aí eu pedi meu lanche. Ele pediu as coxinhas. A coxinha dele ainda não chegou. Aí chegou o meu lanche. E aí o Theozinho dormiu. Ele acabou de dormir. Agora é oito e pouco já, né? E não sei se ele vai a noite inteira já. Porque ele não dormiu o dia inteiro. Mas ele acabou de dormir. Então a gente vai aproveitar pra comer. Petra tá acordada ainda. Ela não dormiu. Ela tá aqui assistindo. Ela vai comer também com a gente. E estamos assistindo o quê? Masterchef de novo, né? Porque não dá pra vocês ver o Breno. Porque não dá pra vocês ver o Breno. Porque eu tô me filmando aqui, né? Mas enfim. É só o que rola, gente. Eu só dei uma pausa pra assistir um filme lá. Mas já voltamos pro Masterchef. E a gente tá assistindo uma temporada que a gente já assistiu cinco vezes. A gente já sabe quem ganha. A gente já sabe quem sai. A gente já sabe tudo o que acontece. Mas a gente tá assistindo de novo. Porque o Breno gosta. Enfim. É isso, gente. Vou comer meu lanche. E é isso. Bom, gente. Agora já são dez e pouco da noite. Então dormiu aquela hora. E ele segue dormindo, né? Então provavelmente ele vai agora até amanhã. Ele acorda de madrugada pra mamar. Mas... Só de madrugada pra mamar. E dorme de novo. Então, né? Tá de boa. Eu vou tomar banho agora. Pra gente dormir também. Já vou aproveitar e vou dar banho na Pietra. Hoje ela ainda não tomou banho. Ela toma um banho por dia. Geralmente a gente dá mais cedo, né? Mas hoje acabou ficando mais tarde. Só que também não tá tão frio. Então... Tô mais de boa. Que hoje não tá tão frio. Aí ela vai tomar banho comigo. Eu dou banho no chuveiro mesmo. Comigo. Aí eu saio. Depois pego ela e troco ela. Ou às vezes o Breno pega ela e troca ela. E aí a gente já vai dormir, né? O Theo, graças a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Não teve febre mais. Então a gente nem precisa levar ele no médico. Conversando com algumas pessoas no Insta, né? Várias pessoas comentaram também no vídeo que eu falei que ele tava... O primeiro vídeo que eu postei sobre ele tá com febre. Várias pessoas comentaram também falando que ele tava... Que o filho teve roséula, né? Que é uma doença benigna. Que ela é uma doença, assim, que geralmente causa febre na criança. Pode dar febre até 40 graus. E aí depois da febre, geralmente surgem algumas bolinhas vermelhas no corpo da criança. Que pode ou não coçar. Então muita gente falou que pode ser essa tal de roséula. Ainda não apareceram as bolinhas no corpo do Theo. Vou observar pra ver. Se aparecer, vou ser confirmado que é isso, né? Mas... Se caso ele tivesse continuado com febre, a gente ia levar no médico pra ter certeza. Mas como graças a Deus a febre passou, é aquilo que eu conversei com vocês já nos dois últimos vídeos. Geralmente depois de três dias, o corpo luta ali contra o vírus e consegue vencer o próprio organismo da criança. Então a febre vai embora e aí fica tudo bem. Então nem preciso levar do médico por causa disso. Então eu fico feliz, fico mais aliviada, né? E é isso, gente. Eu vou tomar meu banho agora. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque depois eu já vou dormir, né? Eu espero que vocês tenham gostado, de acompanhar um pouco mais o nosso dia, a nossa rotina. Tá bom? Não esquece de deixar o seu like aí embaixo antes de sair do vídeo. Se inscrever aqui no canal pra fazer parte da nossa família. E me seguir no meu Instagram, que é Cindy Melanderline. E é isso, um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.